Bem-vindo, eu aqui fiquei até impressionado que eu conheço o Luiz Milano há muito tempo, né? Eu não sei bem que ele tinha todo esse entusiasmo por esse projeto. É um projeto muito bom, muito bem elaborado, é discutido durante muito tempo. E eu, digamos, destacaria desse projeto duas coisas. O resgate e o compromisso social. O resgate, que a Pucarã sempre foi expoente no futsal. E a inclusão social também. Essa inclusão social é muito importante, como ele relatou. Ele vem desde a base, principalmente a base, que é o espelho. Ele vai pegar um grupo ganhador, que precisa de ganha, que o esporte vive de resultados. E essa juventude vai se espelhar nele. Então, esse resgate é muito bom para a Pucarã, projeta a cidade. Ele traz, agrega as pessoas também. E esse compromisso social, junto com a juventude e com a infância, é muito importante. Porque você vai ter a inclusão social. E é um esporte facilmente praticável. Nós temos os colégios que têm quadras, os clubes têm quadras. Enfim, são 10, 12, 15 pessoas que podem praticar isso continuamente. Não precisa, digamos, de grandes coisas para difundir esse esporte mais uma vez na cidade de Pucarã. O senhor acredita que o comércio vai abraçar essa causa? Pelos dados apresentados, vai. Eu percebo que não é um projeto lançado hoje. Ele já é lançado hoje, mas ele vem de algum tempo sendo programado, sendo projetado. Então, facilmente, os valores apresentados aqui, a ideia que ele compôs aqui é muito boa. A forma como ele vai divulgar isso aqui é muito boa. E o comércio, digamos, a comunicação comercial, sempre está pronta para colaborar com os eventos. Eu sou uma pessoa muito voltada, eu sou um bairrista militante. Eu sou muito apucarana há muito tempo. Então, eu acho que isso aqui vai, através da CIA, nós temos condições, digamos, envolver também os comerciantes, participar de certa forma, de todas as formas desse projeto.